Gente, aqui no Caio O Alemão, vocês vão ter sempre de novo notícias que vêm do mundo inteiro e nós tentamos sempre de novo buscar notícias, mesmo sendo sempre notícias muito pesadas, como também a de hoje que vem da Espanha. Espanha, parte da Espanha na região da Valência sofreu ontem uma forte chuva de granizo e nós temos novamente muitas filmagens para vocês que nós juntamos para vocês poderem realmente ter uma boa noção das coisas. Os maiores danos e incidentes ocorreram nas tempestades de granizo em Riquena, na Valência, e Vila Toia, na Albacete. Fortes tempestades de granizo atingiram a província de Valência e nordeste de Albacete na tarde de domingo, ontem. Elas descarregaram grandes pedras de granizo que causaram danos consideráveis e problemas nas estradas. E nós vamos ter imagens que mostram também o que os agricultores da região sofreram com essa grande chuva de granizo. No domingo, o nível de alerta amarelo foi acionado devido a chuvas fortes e tempestades no interior da província de Valência. A tempestade causou perdas no valor de 40 milhões de euros ao afetar mais de 15 mil hectares de plantações, incluindo vencedos, frutas cítricas, cagues, abacates, amêndoas, azeitonas, arroz e vegetais como alcachofas. Então, vocês veem que Remedy pegou uma região onde há grandes plantações. E isso, logicamente, faz com que a colheita, em parte, não vai acontecer, como a Espanha é um grande plantador, vai também afetar os preços, pelo menos na Europa. Uma camada de granizo de aproximadamente 4 centímetros de expressura danificou cerca de 8 mil hectares de vencedos, principalmente na região de Últio-Riquena, causando perdas de mais de 12 milhões de euros. É uma área de aproximadamente 40 quilômetros do vilarejo de Riquena e Rebola até Vila Toia. Centenas de viticultores perderam toda a produção de uvas no meio da temporada de colheita, gente. Perderam todo o trabalho de um ano na colheita de uva. Nós estamos percebendo, eu acho que, tanto vocês quanto eu, que ao redor do mundo acontecem muitas coisas seguidas, talvez até ao mesmo tempo, que assim eu não me lembro ter ouvido tantos de uma só vez, ou seguidos. O que vocês pensam? Escrevem debaixo desse vídeo para a gente também poder trocar ideias. A tempestade de granizo em Riquena foi particularmente notável, varrendo a região e cobrindo a autostrada 3 com bolas de gelo em seu ponto mais alto. As tempestades de granizo também afetaram a província de Albacete, especialmente a área em torno de Vila Toia. Uma brutal tempestade de granizo com pedras do tamanho de bolas de pingue-pongue. Cobriu tudo em poucos minutos. E vocês vão ver, já, 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 vocês vão ver aqueles vídeos incríveis, tristes. Embora a imagem fosse completamente invernal, trata-se de uma tempestade de granizo de verão. As tempestades se deslocaram na direção nordeste a uma velocidade muito alta. O clima severo com chuvas, tempestade e granizo continuará nessa semana. A previsão, então, para a Espanha, para essa região, mais chuva, mais granizo. Muito triste que muitas regiões ao redor do mundo estão sendo atingidas fortemente. Especialmente no meio da semana, espera-se uma nova tempestade na Espanha, que tratará mais chuvas à Espanha, especialmente na área do Mediterrâneo e nas ilhas Baleares. E agora, como eu disse, nós vamos aos vídeos, nós vamos ter cenas assim que realmente doem muito, gente. Aproveitem, assistem para ter uma boa noção das coisas que estão acontecendo. Oi, gente, nós temos imagens dessa vez, ou novamente, da Espanha, da região de Valência, onde ontem, domingo, caiu um forte granizo. Vejam só. Valência, hein, gente? E novamente, olha só, as culturas, as plantações. A vaquete. Olha só, gente. Meu Deus do céu. Parece inverno. O que que está acontecendo? Aqui nós temos imagens de Riquena. Olha só o tamanho do granizo, realmente, bola de pingue-pongue. E você já pode imaginar que esse estrago, então, realmente acaba com tudo esse granizo, né? Não deixa sobrar mais nada. Mas vejam vocês. Olha só. Cheio, cheio. Essas imagens realmente são inacreditáveis. Se a gente não tivesse todas as pessoas que põem esses vídeos, que fabricam esses vídeos, mostram para nós, a gente não poderia acreditar. E a gente, agora, querendo ou não, muitos falam de mudança climática. Uns e outros falam da... do ser humano ter mexido demais com o tempo. E esse, agora, é o resultado. Ou são as consequências. O que vocês pensam daquilo que vocês estão vendo agora aqui? Ultimamente, não passa nem um dia que a gente não tem uma catástrofe. Se é natural ou não, a gente, por enquanto, não tem certeza ainda, né? Coitados desses agricultores e coitados também da gente, que nós vamos sentir nos preços, na falta, etc. Não está nem no pluriómetro. Bom, sim, olha, está feito em troços. Está feito em troços o pluriómetro. E as cepas, por isso, de invierno, de invierno. Gente, gente, aquilo que vocês vão ver agora não é, não é a Alemanha, tá, gente? Se vocês acham, ah, isso é o carro do Caio ali, na Alemanha. Não, não. Na verdade, é a Espanha, gente. Vejam só o granizo que caiu por lá também. Tudo branco, branco, parece que nervou o mundo cabeça para baixo, né? Eu estou indo para trás, né? Nossa. Estou indo para trás. Depois nós temos mais imagens agora de Benaguásio. Se eu não me engano, não sei como dizer direito, mas as imagens falam o suficiente. Olha só. Não passa nenhum dia que a gente não tem notícia assim no mundo, né, gente? O absurdo continua. Veja ali. Isso é tudo granizo, tá, gente? O que a gente vê ali, é tudo granizo. Olha a missão. Dentro de alguns instantes.